Empatia. Muita gente imagina que se viver a sua vida de modo isolado e de maneira bem individualista, terá grande sucesso. O caminho bíblico é outro. Veja a vida e a trajetória de Davi, que chegou longe e cuja caminhada de sucesso começa no Palácio de Saúl. Ali ele vai encontrar o seu melhor amigo. Surge uma amizade tão profunda, séria e verdadeira entre Davi e Jônatas e eles serão aliados constantemente. Se alguém quer caminhar nesta vida e ter uma verdadeira trajetória de sucesso, nunca poderá dispensar a presença dos outros, a realidade dos amigos e a condição de saber viver de fato com real empatia. Oi! Bom dia! Bom dia! Que bom que você está aqui na nossa celebração online. Seja muito bem-vindo! Muito bem-vindo! Muito bem-vindo! Tchau! o Deus está aqui! Deus está lutando! Ele é por nós! Ele triunfou! Sim! Ele triunfou! Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui! Leva nosso fardo, pecado também Ele triunfou, sim, ele triunfou Estaremos fit, sem temor algum Jesus está aqui Viverei, não morei O poder da ressurreição É vivo em mim, sou livre Em nome de Jesus Viverei, não morei Com minha voz exaltarei Eu sei que sou curado Em nome de Jesus Deus está lutando, dissipando as trevas Trazendo o seu reino, firmando pra sempre No nome de Cristo, cai o inimigo E pra daremos grande ao Senhor Deus está lutando, dissipando as trevas Trazendo o seu reino, firmando pra sempre No nome de Cristo, cai o inimigo E pra daremos grande ao Senhor Viverei, não morei O poder da ressurreição É vivo em mim, sou livre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Viverei, não morei Com minha voz exaltarei Eu sei que sou curado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sim, eu sou Sou curado Sim, eu sou Bom dia, boa tarde, boa noite Família BNU Quando me convidaram pra gravar mais um vídeo Sobre gratidão Eu fiquei pensando O que eu vou falar, né Enfim, eu tenho muita coisa pra ser grata na vida Mas muitas que eu já comentei aqui E hoje Eu estava de manhã Pensando sobre minha profissão Pensando sobre algumas coisas E eu escutei Deus falando comigo Deus tocando meu coração Pra determinada coisa Que às vezes eu me negava a escutar Talvez porque Às vezes a gente acha que vai ser difícil Algo, né Um desafio E aí como todo desafio Dá um certo medinho Mas hoje eu escutei Deus falando Tão fortemente comigo Que inclusive eu comecei a chorar E nesse momento eu senti uma gratidão Uma gratidão muito grande Por Deus estar sempre ali comigo E mesmo quando eu fico teimosa Querendo fazer as coisas do meu jeito De Ele estar presente E que com todo o seu amor Que faz às vezes transbordar em lágrimas Ele mostra pra gente o caminho Que Ele quer que a gente siga Então nesse momento No dia de hoje Eu quero ser grata Por Deus falar conosco Por Deus não deixar a gente fazer O que a gente quer E mostrar pra gente O caminho que Ele quer que a gente siga Então nesse dia de hoje Eu quero convidar você a ser grato Por Deus estar na sua vida E confiar nele E entregar pra ele O seu caminho As suas escolhas Que Ele possa nos orientar Sempre Pra que a gente possa sempre Seguir aquilo que Ele deseja pra nós E é isso meus queridos Eu espero que Deus fale ao seu coração Assim como Ele tem falado ao meu E espero mais ainda Que você possa Deixar seus ouvidos abertos E receber esse carinho E esse amor que Ele tem por nós E que nos mostra cada dia Em cada palavra Em cada coisa Que Deus esteja com você E lhe abençoe Um beijo grande Amai-vos uns aos outros Surgem ai-vos uns aos outros Aquele que quiser ser o primeiro Sirva a todos Temos um lugar no coração de Deus Importa que Ele cresça E eu diminuo o mar Eu quero servir aos meus irmãos Assim como Jesus Temos que ser um Como o Pai em Cristo é Temos que ser um Pra que o mundo creia Que o Pai o enviou Temos que ser um Como o Pai em Cristo é Temos que ser um Temos que ser um Pra que o mundo creia Que o Pai o enviou Temos que ser um Amai-vos uns aos outros Surgem ai-vos uns aos outros Aquele que quiser ser o primeiro Ser um E o Pai em Cristo é um Diferente que ser um Eu quero servir aos meus irmãos Temos que ser um, como o Pai em Cristo é Temos que ser um, pra que o mundo creia que o Pai o envia Temos que ser um, como o Pai em Cristo é Temos que ser um, pra que o mundo creia que o Pai o envia Temos que ser um Temos que ser um, como o Pai em Cristo é Temos que ser um, como o Pai em Cristo é Temos que ser um, pra que o mundo creia que o Pai o envia Temos que ser um, como o Pai em Cristo é Temos que ser um, pra que o mundo creia que o Pai o envia Temos que ser um, como o Pai em Cristo é Temos que ser um, pra que o mundo crê que o Pai o enviou Temos que ser um, como o Pai em Cristo é Temos que ser um, pra que o mundo crê que o Pai o enviou Olá, como vocês estão? Tudo bem? Nesse momento eu quero convidá-los pra um instante muito importante Que eu considero o mais importante na vida de um cristão Que é a oração Você que estiver em qualquer lugar desse país ou do mundo Nós temos o privilégio de podermos nos achegar a Deus E em comunhão uns com os outros, intimidade profunda com o nosso Pai A gente pode estar levando diante dele Tudo aquilo que inquieta o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente Que é a oração, é o poder da oração É estarmos conectados intimamente com o nosso Deus Ancorados na nossa fé diante do Senhor E eu queria chamá-los pra interceder-nos Por todos aqueles que tem algum tipo de dificuldade, de problema Que tem alguma coisa que está inquietando a sua alma Vem comigo nesse momento Vamos interceder, levar diante do nosso Senhor Nosso querido Deus e Pai amado Papai querido Eu quero com os meus irmãos nesse momento, Pai Estar intercedendo de todas as circunstâncias, Pai Que afligem a nossa humanidade, Senhor Seja problemas físicos, emocionais, problemas financeiros, espirituais Ansiedade, incertezas Senhor, eu vim colocar todas essas situações diante do Senhor, Pai Crendo, Senhor, que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, Pai E esse propósito é pra glorificar o Teu Santo Nome, Pai É manifestar a Tua Graça e o Teu Poder Senhor, eu clamo agora por aqueles, Pai Que de alguma maneira estão se sentindo acuados, perdidos, Pai Aqueles que estão doentes, Senhor Visita com uma força e uma alegria Pra que eles saibam, Senhor Que o Senhor é Deus Que o Senhor está com eles, Senhor Diante dessa situação que estão passando, Pai Seja qual for, Pai Eu creio na Tua Graça e na Tua Misericórdia, Pai Que intercede, Senhor, por nós Como diz a Tua Palavra, congenidos inexprimíveis, Pai Diante do Senhor Que o Teu Espírito esteja intercedendo Cada uma das necessidades sendo colocadas nesse momento Seja de qual ordem for E, Senhor, que a paz, Senhor Que excede todo entendimento, Pai Possa estar invadindo os corações desse momento Com a certeza, Senhor, que o Senhor nos ouve, Pai E que o Senhor é o galardoador daqueles que o buscam Como diz a Tua Palavra O Senhor nos presenteia, Pai Com aquilo muito mais do que pensamos ou imaginamos, Pai Então, em nome de Jesus, Pai Visita cada um Nas situações em que está passando, Senhor E que estão sendo colocadas diante do Senhor É o que eu oro em nome de Jesus Amém A Cobra está em mim Quebra corações Pra que sejamos todos um Como Tu és em nós A Cobra está em mim Quebra corações Pra que sejamos todos um Como Tu és em nós Onde há frieza que haja amor Que haja amor Onde há ódio e o perdão Onde há ódio e o perdão Para que meu amor Cresça-se Cresça-se Como a perfeição Onde há frieza que haja amor Onde há ódio e o perdão Onde há ódio e o perdão Onde há ódio e o perdão Para que meu corpo Cresça-se Cresça-se Como a perfeição A começar em mim A começar em mim A começar em mim Quebra corações Cresça-se 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 Para que meu corpo creça-se como a perfeição Como a perfeição Como a perfeição É uma grande alegria estar com você agora em sintonia para aprendermos aquilo que Deus nos deixou como diretriz como um caminho de bênção na sua revelação, na sua palavra E para isso eu quero convidar você a acompanhar comigo Há uma mensagem, uma reflexão, uma meditação para a nossa vida com o tema que nos diz o seguinte Como é sagrado o meu irmão Para isso, então, vale a pena observar o texto do livro de Levítico Olha só que coisa curiosa, interessante No capítulo de número 19 Começando para a nossa reflexão aqui No verso de número 9 Então acompanhe comigo a palavra divina O texto diz Quando fizerem a colheita da sua terra Não colham até as extremidades da sua lavoura Nem a juntem as espigas caídas de sua colheita Não passem duas vezes pela sua vinha Nem apanhem as uvas que tiverem caído Deixem-nas Para o necessitado e para o estrangeiro Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Não furtem Não mintam Não enganem uns aos outros Não jurem falsamente pelo meu nome Profanando assim o nome do seu Deus Eu sou o Senhor Não oprimam Nem roubem o seu próximo Não retenham até amanhã do dia seguinte O pagamento de um diarista Não amaldiçoem o surdo Nem ponham pedra de tropeço À frente do cego Mas temam o seu Deus Eu sou o Senhor Não cometam injustiça num julgamento Não favoreçam os pobres Nem procurem agradar os grandes Mas julguem o seu próximo com justiça Não espalhem calúnias entre o seu povo Não se levantem contra a vida do seu próximo Eu sou o Senhor Não guardem ódio contra o seu irmão No coração Antes repreendam com franqueza o seu próximo Para que por causa dele Não sofram as consequências de um pecado Não procurem vingança Nem guardem rancor contra alguém do seu povo Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo Eu sou o Senhor Obedeçam as minhas leis Não cruzem diferentes espécies de animais Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura Não usem roupas feitas com dois tipos de tecido Como nós pudemos observar Que coisa surpreendente e curiosa Vamos encontrar aqui no terceiro livro da Bíblia E falando bem francamente A gente pensa o seguinte Mas espera aí Nós estamos aqui no século XXI A gente, tudo bem Nós cremos em Cristo, Jesus, na sua palavra Mas assim, pegar esses textos antigos Lá do começo da Bíblia Às vezes confusos e diferentes Para a gente entender Logo em Levítico Que diferença isso realmente faz na nossa vida Vale a pena mesmo Eu tenho encontrado pessoas Até que parece que Que tem uma Bíblia assim Digamos, menor, né? Que diz, não Meio que o Antigo Testamento não serve para nada A gente meio Só tem ele para dar a base ali do Antigo E acabou Mas será que é isso mesmo? Olha que coisa interessante Eu estava observando aqui Por exemplo O texto de Romanos, capítulo 15, verso 4 Pensando sobre essa questão E o texto chama a atenção para a gente Porque ele diz assim Olha lá Pois tudo o que foi escrito no passado Foi escrito para nos ensinar De forma que, por meio da perseverança E do bom ânimo Procedentes das escrituras Mantenhamos a nossa esperança Então o apóstolo Paulo fala Olha, tudo o que foi escrito no passado Quer dizer, referindo-se Às escrituras sagradas Ou seja, o Antigo Testamento A Bíblia Hebraica Da mesma maneira como A gente vê Paulo falando para Timóteo Que desde a infância Ele conhece as sagradas letras Mas que sagradas letras são essas? Exatamente É a escritura que nós temos até esse momento Que Jesus toda hora faz referência Ele questiona os religiosos do seu tempo Dizendo, ó Vocês estão errados por não conhecerem as escrituras E não conhecerem o poder de Deus Até ele menciona Que as escrituras são Que testificam dele Então, nós vamos ver como O próprio ensino de Jesus Do apóstolo Paulo Dão toda a referência Para o Antigo Testamento E olhando para isso É interessante A gente observar o livro de Hebreus O livro de Hebreus É um livro muito interessante Porque ele é um comentário de Levítico Ele olha toda aquela questão Que envolvia essas leis E observa as leis cerimoniais As leis ligadas aos sacrifícios Ao sacerdote, né Todo aquele, digamos assim Conteúdo mosaico Ele diz, olha Como é que a gente entende A pertinência disso Ligado à pessoa de Cristo E não só a pertinência Para entender o que Cristo fez Mas para dizer O que dessas coisas Ficou como um ensino Que marca o que aconteceu no passado E portanto não tem aplicação Agora direta para a nossa vida aqui Mas que tem toda a base Para a gente compreender De fato o que significa A obra de Cristo Jesus E para entender isso Dá uma olhada só nessa comparação Que a gente tem de Hebreus Com o texto Que aparece no livro de Levítico Olhando para essa comparação Você pode observar O que é que nós temos de fato Olha lá Em Levítico Nós temos o sacrifício De animais E enquanto o sacrifício De Jesus Ou de Yeshua Na linguagem hebraica É realizado Nós temos A clara palavra de Hebreus Que é impossível Eliminar pecados Com o sacrifício dos animais Mas Jesus paga O pecado de maneira completa Esses sacrifícios antigos Eram oferecidos com frequência Jesus Hebreus 9 vai dizer Foi oferecido de uma única vez Aquilo que acontece em Levítico No Antigo Testamento É no santuário terrestre Cristo faz um sacrifício perfeito Naquilo que é chamado De o santuário celestial O sangue era aspergido Na tampa da arca No propiciatório E agora Yeshua Ou seja, Jesus É a propiciação Pelos nossos pecados De uma maneira completa E definitiva Somente o sumo sacerdote Podia entrar Uma vez por ano No lugar Que era o santuário Mais especificamente No lugar santíssimo Pois é Jesus O nosso sumo sacerdote Fez A obra de expiação completa De modo que agora Nós podemos Entrar no santuário No santo dos santos Com uma espécie de ousadia Que Deus nos dá E tudo o que aconteceu No passado Era através de um Sacerdote Limitado Imperfeito Que inclusive Ele mesmo precisava De alguma coisa Para a sua própria Purificação e perdão Em Cristo Jesus Nós temos sacerdote Perfeito Então você percebe Que se você não Conhecer bem a palavra De Deus Essa base Você não entende De verdade O que temos No novo testamento E olhando para Levítico E para todo Esse ensinamento Olha que coisa Interessante Que a gente vai descobrir Os antigos hebreus Tinha uma maneira De escrever Na qual eles Combinavam Assim uma espécie De estrutura Para que tudo Ficasse muito Bem lembrado Essa estrutura Que começava Falando de um tema Encadeava Vários Depois De um tema Central Ela voltava E reforçava Tudo isso Quando você olha Para todo Pentateuco Toda a Torá Toda a lei de Deus O que é que você vai ver Olha que coisa interessante Nós temos Lá na base O livro de Gênesis Como o primeiro livro E o Deuteronômio Os dois Vão tratar Muito Essa questão De Deus Agindo Para formar A nação E o papel Da nação No contraste Com Aqueles que não conhecem O Deus verdadeiro Então Na ponta de cá Gênesis E aqui Do outro lado Deuteronômio Como você pode acompanhar No nosso gráfico Aqui Ao mesmo tempo Depois você tem Êxodo Que é paralelo De números Os dois falam muito Dessa libertação Do povo no deserto E tudo o que acontece E no centro Está o que? Levítico Mas é mais do que ter Levítico no centro O que chama a atenção É como você tem Levítico Do capítulo 1 ao 7 E ao mesmo tempo A parte final De Levítico Especialmente capítulos 23 a 25 Porque o 26 e 27 É uma espécie de desfecho Que faz a conexão Com o que vem depois Você tem as leis Ligadas ao santuário Que são muito detalhadas Aos sacrifícios Que aparecem lá Depois Capítulo 8 a 10 E o 21 a 22 Tratam das leis Ligadas aos sacerdotes E na sequência Do 11 ao 16 Do 17 ao 20 Que está incluído Que a gente leu agora São leis entre as pessoas Do comportamento delas E sabe qual é a ponta? Olha que coisa impressionante Sabe qual é o centro de tudo? É o capítulo De número 16 Que é do Yom Kippur Do dia da purificação Então nessa pirâmide Teológica Extraordinária Levítico 16 Apresenta Essa realidade Da ação De Deus De perdão De purificação Do dia especial Do perdão Dado ali No famoso Yom Kippur Quando a gente descobre Tudo isso A gente está mais preparado Para poder De fato Lidar Adequadamente Com O que nós vamos Encontrar Em Levítico 19 Então agora Vamos prestar atenção Nesse texto Porque ele chama Nossa atenção De maneira muito peculiar Porque ele vai tratar Daquilo que envolve O relacionamento Entre as pessoas E vamos conversar sério aqui Que coisa difícil É esse negócio De se relacionar Com os outros Meus queridos O mundo Nosso mundo Supostamente De progresso E desenvolvimento Desde a fundação Da Organização Das Nações Unidas A ideia era Procurar dar um jeito De manter paz No mundo Desde que a ONU Foi fundada Nunca deixou De haver Conflito E guerra Em tudo quanto é lugar E o mais impressionante É que parece que Quanto nós temos mais Evolução tecnológica A gente tem O desenvolvimento Da microbiologia O desenvolvimento Da tecnologia No nível digital Todo esse conglomerado De coisas Parece que ainda aumenta O nível de tensão E a capacidade De destruição Se isso acontece No nível macro A gente vê As famílias A gente vê As comunidades religiosas A gente vê As pessoas Como o pessoal Gosta de dizer Na internet O capacidade De criar treta Desculpe a palavra Que não é A mais bela Mas é Tão impressionante Vamos dizer assim Essa Vergonhosa Emancipação Da violência gratuita Por isso Esse tema É tão importante E eu acho curioso Quando a gente Lê um texto Que a gente diz Ah, você vê O testamento Você vê Levítico Aquelas coisas lá Quanta lição Extraordinária Tem pra gente Pra mostrar E a bonita Que eu acho É isso, né Que você vê Quando vai falar Do ponto de equilíbrio Assim Tão extraordinário Da própria lei de Deus Falando do lugar Santíssimo E do perdão divino Do lado Estão o que? As leis Que falam Do relacionamento Das pessoas Então preste atenção Se você não é Capaz De entender Como é sagrado O seu irmão Se você não Entende A importância Do relacionamento Com o próximo Se você não Entende A importância Do perdão No nível Pessoal O familiar Se você não Entende Isso A gente Precisa Voltar E ler A palavra De Deus Outra vez Como é complicado O desgaste A desconexão E a coisa É maluca Alguém disse Pra mim Uma vez Algo que eu passei Dias Pensando Que o único Exército Que atira Nos seus próprios Soldados E os abandona No meio Da caminhada É o exército Do povo De Deus Pode um negócio Desse E aí Olhando agora Pra Levítico Dezenove Vamos ver O que é Que Deus Tem a nos ensinar Na Extraordinária Sabedoria Da sua Palavra Pra nós O interessante É assim O texto Que a gente não leu No começo Do capítulo Dezenove Ele vai Falar Uma coisa Assim Que parece Que não Tem muita Conexão Ele começa Dizendo Que Deus Diz Pra todos Nós Sejam santos Porque é o Senhor O Deus De vocês São santos Então nós Somos convidados Não só uma Compreensão Da santificação Do ritual Santificação Do culto Não Essa santidade Ou seja Esse perfil Diferenciado Que vem de Deus Precisa fazer Parte da nossa Vida E aí Ele vai dizer Olha que coisa Impressionante Que pra que isso Seja verdade Respeite cada um De vocês O seu pai E a sua mãe Fala pra eles Guardarem Os sábados Que era o tempo Especial Dedicado ao reconhecimento Da ação de Deus Na história E no contexto Da comunidade E a justificativa De tudo Preste atenção A justificativa De tudo Que quem está Em aliança Com Deus Deve ter como Referência Pra sua vida É a frase Eu sou O Senhor O Deus De vocês Sabe por que Isso é importante É porque A gente faz O que a gente faz Então essa pergunta Se levanta pra gente Eu conheço gente Por exemplo Que até fica de boa Com o outro Sabe por que Porque isso dá Lucro A pessoa até Ir arrumar uma confusão Ele tem raiva de alguém Mas ele descobre Que ele vai perder dinheiro Ele descobre Que vai dar ruim Então em vez De ser uma pessoa Sincera Correta E adequada Na sua atitude É uma pessoa Que tem Os seus relacionamentos Interpessoais Dirigidos Pela vantagem própria E ponto final Há pessoas Que tem uma atitude Semelhante Mas um pouco diferente São pessoas utilitaristas Elas nunca enxergam ninguém Ela enxerga o outro Do ponto de vista Do que que Essa pessoa Pode trazer pra mim Então se eu estiver Conversando com uma pessoa E descobrir Que de repente Pode rolar Algum negócio Alguma vantagem pessoal Alguma visibilidade Diferenciada Uma chance De ter Uma Um desdobramento Pragmático Opa Eu quero ser seu amigo Sabe aquela história Da pessoa que conversa Com você Dá bom dia E tal E não sabe quem a pessoa é E de repente Alguém diz Sabe o fulano A fulana Pois é Eles são assim Ah é Opa Então ele vai lá E cumprimenta de novo Então é mais ou menos Isso que acontece Nesse cenário E alguém pode pensar Por que que eu Preciso tratar bem O meu irmão Por que que é importante O relacionamento Não somente na vertical Mas no horizontal Por que que Deus vai dizer Sobre amar o irmão A resposta é Eu sou o senhor Então a primeira coisa Pra nossa vida Pra construir qualquer ética Qualquer parâmetro social Qualquer relação Na comunidade da fé Na igreja No povo de Deus É A nossa relação com Deus Se Deus Pra mim Tá muito claro Que tá nítido Que ele diz Eu sou o senhor Então Deus começa a dizer Olha Se você sabe disso Não se volte pros ídolos Vocês não devem fazer Deuses falsos Para vocês mesmos E aí ele fala Sobre Como lidar com o sacrifício Como é que você faz A coisa direitinho Da maneira que Deus Orientou Aí Quando Deus tem O devido lugar Na nossa vida O próximo O próximo Também pode ser Quando eu entendo Que a minha relação Com Deus Envolve Essa questão Daquilo Que é tão sagrado Aí Também A minha conexão Com meu irmão Vai descobrir Como é Sagrado O meu irmão As coisas Estão interligadas E aí a gente Começa Então a ler o texto E olha que coisa Interessante A primeira coisa Que chama atenção Para a gente É a gente Ver o que a gente Chama de um Tratamento De Isonomia Do relacionamento Entre as pessoas Por quê? Porque a razão Por que uma pessoa Rompe a ética E se entrega A maldade E passa A agir Numa Postura De Oposição De ruptura E até mesmo De Hostilidade Para com o próximo É porque essa pessoa De alguma maneira Ela se coloca Numa situação Diferenciada Acima Do próximo Então Toda vez que alguém Fez na história humana A prática da escravidão A prática da opressão Ela sempre fez questão Ou de maneira Religiosa Ou de maneira social Ou de maneira racial De qualquer tipo Criar uma justificativa É interessante como Nas leis de Levítico A gente precisa entender Primeira coisa Que você Pode se achar Que você seja O que você quiser A verdade é que Você não é melhor Do que ninguém E você não tem o direito De fazer qualquer coisa Contra o próximo Na base De que você Tem alguma razão Para isso Por isso O texto vai dizer Coisas tão básicas Assim Dizendo Não furtem Ou seja Não furtem No original Quer dizer simplesmente Não furtem Não tome nada Que não é seu Seja honesto Não mintam Quando você Mente Você trai A relação De proximidade De fraternidade Para com o outro Não enganem Uns aos outros Você percebe Esses Mandamentos Estabelecem Para nós Toda a realidade Da justiça Igual Entre todas as pessoas Rejeitando qualquer Partidarismo Qualquer suposta Prepotência Qual é a atitude Que nos coloca Numa situação Que justifica Nossas atitudes Erradas Diante do próximo Porque a gente Se sente Numa condição Diferente Você viu aquela história Ah, mas o fulano Fez isso lá no escritório Ah, mas ele é o chefe Que chefe Chefe é Deus Sobre nós Não engane Não minta Não furte Todos Estamos Debaixo Da autoridade Maior Que é o senhor Mas a coisa Se complica E no mundo antigo Era muito mais complicado Por quê? Porque uma vez Que você constrói Uma sociedade Injusta e perversa Quando o seu irmão Mas nem sagrado Nada Ele é simplesmente Desprezível E utilizável Diante de você É aquela pessoa Porque vê Alguém Por exemplo Que trabalha Num serviço Simples Que é uma pessoa De condição Social Mais limitada Ele diz Quando isso acontecer Você não fique lá Procurando o restinho Não a juntem As espigas Caídas Da sua colheita Não passe Duas vezes Pela vinha Nem apanhe As uvas Que tiverem caído Deixe Tudo isso Pra quem? Pro necessitado Pro estrangeiro Sabe qual é a razão? Eu sou o senhor O Deus De vocês O povo Que foi libertado Do Egito E sabe O que é passar Por isso Por isso Vocês não podem Oprimir Nem roubar O próximo Vocês não podem De jeito nenhum Se aproveitar Do vulnerável Olha o detalhe Eu fico impressionado Com a sabedoria divina Não a maldição E os surdos Imagina O cara é surdo Não está escutando Você pode falar pelas costas Ridicularizar Ele nem vai saber Não ponham pedra De tropeço Na frente A frente do cego Mas temam Eu seu Deus De novo Eu sou o senhor Ou seja Que coisa impressionante Justiça Equidade É igual Pra todo mundo Mas e quando Todo mundo Não é tão igual Assim A pessoa é vulnerável Não Se utilize Do seu Pretenso Sucesso Da sua posição Para maltratar E oprimir Quem quer Que seja Porque Deus Está vendo E você não Pode fazer isso Pelo contrário Tenha um coração Uma atitude generosa Ao ver Quem é diferente Está em sofrimento Para receber Para receber de nós Um acolhimento Uma atitude De quem tem O senhor No coração Sem qualquer Possibilidade De discriminação Então Então como a gente Então como a gente vê Você percebe Que não é possível Construir uma sociedade Não é possível A gente ter Uma comunidade Um povo Que vá Para lugar nenhum Sem a compreensão De que Deus é o senhor O senhor É o nosso Deus E que Essa realidade Ilumina a maneira De viver Com os outros E com o próximo Quando isso não acontece Preste atenção Não importa O nível De desenvolvimento Tecnológico Que uma sociedade Tem Não importa Qual é A gradação De progresso Na área De formação De educação A gente vê Em vários lugares Do mundo Gente muito bem Instruída Sem saber o que fazer Da vida Não importa Quanto recurso A gente tem Você tem Uma deterioração Uma destruição Da própria Realidade social Da realidade comunitária Então a sabedoria Divina Ela é fundamental E ela dá a dica Para a gente Como a aplicação Divina Naquilo que precisa Ser observado Como é que eu trato Quem é igual Está bem claro Assim Não vá Enganar Se aproveitar Da pessoa Como é que eu trato Quem está Numa situação De fragilidade Vulnerabilidade Com uma atitude Semelhante Ao que Deus Tem por mim Nunca Se aproveitando Da pessoa Mas sempre Estendendo a mão Que se volta Para o pobre Para o necessitado Para o estrangeiro Para aquele Que está Numa situação De necessidade Não se aproveitar Olha que coisa interessante Não se aproveitar Do trabalhador Diarista Segurando o pagamento Dele Até Não sei quando Você imagina A pessoa precisa disso Como Olha Cá entre nós Como eu conheço Gente que se diz Ligado a Deus E é enrolão Passa a perna No outro Dá o tombo Fica dizendo Que vai acertar E acha que isso Como se diz Não tem nada a ver E é interessante Ver Que o texto Continua E a gente pensa Ah, Sael Já entendi Tudo Quer dizer o seguinte Esse mundo É assim mesmo E o pessoal Que se deu bem A gente tem que chegar Pegar pesado E eles tem que carregar Todo mundo nas costas E o pessoal Que está no sufoco Lá na situação ruim Eles vão fazer Tudo errado E a gente tem que ser legal E bondoso E tratar Que no fundo Não tem dois pesos E duas medidas Olha só o que Deus diz Veja que coisa É impressionante A perfeição Da palavra divina O texto vai dizer O seguinte Não cometam Injustiça Verso 15 Num julgamento Atenção Não favoreçam Os pobres Nem procurem Agradar Os grandes Ou seja Os ricos Mas julgue O seu próximo Com justiça Que coisa interessante Não é Porque a pessoa Está numa condição Frágil E limitada Que tudo Que ela faz Está certo Que ela também Não precisa De correção Não é Esse viés Vamos assim Dizer Muitas vezes Que a gente Chama de perfil Vitimista Que deve Prevalecer A justiça É a justiça E o texto É claro Olha Você nunca Favoreça O pobre Num julgamento Se ele é culpado Porque a justiça É que vale E você também Não se venda Para o rico Para o grande Porque ele é poderoso E você tem temor Que ele prejudique Você não Você deve Exercer a justiça Preste atenção Se a gente Se a gente perder O temor De Deus Se a gente Perder essa dimensão Eu sou o Senhor O Deus de vocês Eu sou o Santo E abrir mão Dessa perspectiva Na vida Não sobra Justiça Equidade E honestidade Para construir A comunidade A sociedade A nossa Relação Da nossa vida O Senhor É sagrado O Senhor Da criação E da salvação Que nos deu O nosso irmão E como é Sagrado O meu irmão Olhando para isso A coisa vai Se desenvolvendo Na sabedoria bíblica E a gente fica pensando Mas que coisa Como é que a gente pode Talvez fazer uma coisa Tão pequena Que envenene E acabe com tudo Qual que é A bomba explosiva Que pode realmente Fazer mais mal Do que Um tratamento Problemático Contra o outro O texto é muito claro Não espalhem Calunhas Entre o seu povo Não se levante Contra a vida Do seu próximo Eu sou o Senhor Você já viu isso? A famosa Fofoca A fofoca Domesticada Religiosa Que a gente chega E diz Eu não ia nem falar nada Mas cá entre nós Sabe o fulano Então Sabe a fulana Isso dentro Da família Isso dentro Da comunidade Isso dentro Da igreja Quer dizer Se você vai falar Sobre alguém Coisa que você Nunca teria coragem De falar pra própria pessoa Esqueça A não ser que você tenha A hombridade A honestidade De querer falar Pra dizer pra pessoa Fulano Olha Assim não Não dá Tá errado E você ficar só Fazlando pelas costas Ou pior ainda Falando aquilo que nem aconteceu Ou na maldade De um ressentimento Que quer Se vingar da pessoa Inventar um negócio Olha A palavra divina Com perfeição Dizendo Não façam isso Trate o igual Como igual Não se aproveite Do vulnerável Não faça justiça Com viés Nem pra pobre Nem pra rico Nem pra gente Simples Nem importante E não fale mal Da vida alheia Especialmente Inventando aquilo Que você não tem Nenhuma comprovação Eu acho tão interessante Porque a coisa Vem mais longe A sabedoria bíblica É um negócio De doido Olha só esse negócio Porque você Ah, tá bom Então eu não faço injustiça Eu trato O pessoal que precisa Da maneira correta E eu não vou fazer Nada disso Tudo está devidamente Trabalhado Eu não vou inventar nada Só que tem um negócio Saião Eu vou obedecer O que Deus disse Mas aqui dentro O negócio é complicado Eu olho Pra cara da pessoa Eu tenho vontade De fazer picadinho Eu quero fazer Farinha Naquele indivíduo Pois é Às vezes a pessoa Até merece Receber uma farinhada Da sua parte Mas a questão Não é essa A questão é Como é que a gente Lida com isso E a palavra divina É especial Preste atenção No detalhe Ela diz assim Não guardem ódio Contra o seu irmão No coração Antes Repreendam com franqueza O seu próximo Para que Por causa dele Não sofram As consequências De um pecado Não procurem vingança Nem guardem rancor Contra alguém Do seu povo Mas ame cada um O seu próximo Como a si mesmo Eu sou o Senhor Eu acho espetacular A Bíblia Oh coisa maravilhosa Esse texto Olha só Esse texto Que surge no meio Dessas leis Que quem olha A primeira vista Fala Nada a ver isso aqui Esse é o texto Que Jesus vai usar Lá em Mateus Para falar para a gente O que Deus quer da nossa vida Ele vai citar Esse texto de Levítico 19 E vai citar O Deuteronômio 6 O Shema Israel Então ele vai dizer Sabe qual é a finalidade da vida? Sabe o que Deus sempre quis Com todas as diretrizes? Que a gente entendesse Que a vida Se resume em amar A Deus sobretudo E o próximo como a si mesmo Mas o interessante É que esse amar o próximo Como a si mesmo Surge no meio Dessa conversa De rancor De ressentimento E aí o que é Que a gente faz? Olha como a gente é doido Como a gente é maluco Você ficou ferido Com alguém Você está ressentido Está aborrecido O que você faz? Você fica descontando o ódio Sobre a pessoa E você mesmo Você está imaginando Uma loucura dessa? Toda a raiva Todo o ressentimento Tudo aquilo que você alimenta No seu coração Então Das duas uma Se o problema está em você Se o seu ressentimento É pecaminoso Se a sua raiva É mera expressão de egoísmo Meu amigo Suma com isso Pare Deixa de ser louco Não Por isso Não guarde ressentimento Contra o próximo Não faça isso A proposta É a gente olhar Para a gente E falar Não, espera aí Não é assim Eu não tenho razão Para ficar Eu não estou legal Eu preciso me arrepender E resolver Quer fazer um exercício Legal para isso? Procure hoje Orar pela pessoa Deixe de ficar Envenenado lá dentro Agora Às vezes A coisa não é tão simples Assim Às vezes A gente tem que criar Aquela coragem Em vez de falar Pelas costas Em vez de ficar Naquela coisa Assim De fazer Fermentar O que não vai ajudar Ninguém Olha a sabedoria Bíblica Reprenda O seu próximo Com franqueza Ou seja Tem uma situação Que precisa ser resolvida Às vezes Tem alguém Prejudicando os outros Às vezes Tem alguém Roubando Às vezes Tem alguém De fato Se aproveitando Às vezes Tem alguém Praticando Um crime sexual Contra uma pessoa Vulnerável Não pode Simplesmente Deixar para lá Não Então você chega Para a pessoa E diz Fulano Preciso conversar Com você Escuta Eu vi um negócio É isso mesmo Agora preste atenção Me ajude E fique em sintonia Com isso O que Jesus quis dizer Pegando o Levite Que você deve amar o próximo O que é amar o próximo? É tirar o próximo Da condição De que o pecado Levou a pessoa Não é que a gente Quer que ele se exploda E se arrebente Não É que você quer chegar lá E falar Quero tirar você do buraco Então se você não tem Intenção de salvar Se você não tem Intenção de ajudar Nem vale a pena Por a mão Então converta o seu coração E faça alguma coisa Com a intenção De trazer a pessoa E aí você precisa ser franco Dizer Olha Peraí É verdade isso Que eu ouço A seu respeito Aconteceu o negócio Não faz isso Não Não arruma isso lá Devolve o dinheiro Pede desculpa Para a família Nunca mais Você viu o que aconteceu Lá Por causa disso Não Então Toda essa nossa Essa nossa Vamos dizer Esse nosso Cenário Assim Social Onde a gente Brinca Onde a gente brinca Desse jogo Do faz de conta O texto bíblico Diz Isso aí Não tem nada a ver Com Santo é o senhor Então é necessário Achar o caminho Certo De abrir o jogo Para Lidar com a coisa Da perspectiva Da justiça E da verdade Mas atenção Não permita Que o seu coração Se encha de ódio E nessa atitude Você procure Se vingar da pessoa Várias vezes Na minha vida Eu encontrei Pessoas que Me prejudicaram Ou que eu vi Fazer coisas Que eu fiquei Indignado E foi uma tentação Para mim Porque eu de fato Queria Deu vontade De prejudicar A pessoa Falei Puxa agora A pessoa está Na minha mão Eu posso dizer A ou B E aí foi o momento Deu confrontado Pela palavra de Deus Dizendo Não, você não pode Se você fizer isso Você não está sendo Discípulo de Jesus Então Tive que voltar atrás Pensar e dizer Senhor Mesmo que eu tenha Todas as minhas Razões humanas Eu não posso Me aventurar Tomar uma atitude Com a intenção De prejudicar A pessoa E aí A gente lê Tudo isso E de repente Você lê o texto E fala Puxa vida Santo Olha um negócio aqui Que eu não entendi nada E sendo sincero Com você Eu olho alguns também Que parece que eu não entendo E aí O que aparece na sequência O texto vai dizer O seguinte Não cruzem Diferentes espécies De animais Não plantem Duas espécies De semente Na lavoura Não use roupa Com dois tipos De tecido Diferente E continuando A partir do verso 23 Olha só Acompanhe comigo Quando vocês Entrarem na terra E plantarem Qualquer tipo De árvore Frutífera Considerem proibidas As suas frutas Durante três anos Vocês as considerarão Proibidas Não poderão comê-las No quarto ano Todas as suas frutas Serão santas Será uma oferta De louvor ao Senhor No quinto ano Porém Vocês poderão comer As suas frutas Assim a sua colheita Aumentará Eu sou o Senhor O Deus de vocês Não como nada Com sangue Não pratique Adivinhação Na enfeitiçaria Não corte O cabelo Dos lados Da cabeça Nem aparem As pontas Da barba Não façam cortes No corpo Por causa Dos mortos Nem tatuagens Em si mesmo Eu sou o Senhor Ninguém desonre A sua filha Tornando-a Prostituta Senão a terra Se entregará A prostituição E se encherá De perversidade Guardem os meus sábados E revencie o meu santuário Eu sou o Senhor Não recorram A médiums Nem busquem A quem consulta Espíritos Pois vocês serão Contaminados Por ele Eu sou o Senhor O Deus de vocês Levantem-se Na presença Dos idosos Conhe os anciãos Temos o seu Deus Eu sou o Senhor Quando um estrangeiro Que viver Na terra de vocês O estrangeiro Residente Não maltratem O estrangeiro Residente Que viver com vocês Deverá ser tratado Como o natural Da terra Amem-no Como a si mesmo Pois vocês foram estrangeiros No Egito Eu sou o Senhor O Deus de vocês Não usem Medidas desonestas Quando Medirem Comprimento O peso Ou quantidade Usem balanças De peso Desonesto Tanto para cereal Como para líquido Eu sou o Senhor O Deus de vocês Que os tirei Da terra do Egito Obedeçam A todos os meus decretos E todas as minhas Deis e práticas Eu sou o Senhor Por que tudo isso O que isso significa Essa coisa De descobrir Que só Deus É o Senhor De permitir A invasão Do sagrado Na vida Para poder Lidar com a realidade Ela tem Assim Sabe Já jogou a pele No lago Que ela cai Assim Você fica vendo Aquelas Ondas Que vão se formando Então a primeira onda Que vem É essa onda Social Essa onda Da relação Com o próximo Mas a vida A vida toda A vida gostosa De ser vivida É a vida Debaixo Dessa compreensão De quem Deus é E sabe o que acontece Essa diretriz De amar Deus E amar o próximo Ela vai Se desdobrar Para todos Os aspectos Da vida Por isso que Aquilo que parece Uma confusão Em Levítico Ela é o seguinte Pessoal Tudo que a gente For fazer De alguma maneira Tem que ser Para o benefício Das pessoas E para a glória De Deus Então a pergunta Que eu falo Para você Por que que você Trabalha? Por que que você Esgota as suas energias? Por que que você Corta o cabelo? Por que que você Planta as coisas Que você planta No campo? O que dirige você? Uma espécie de sonho Pessoal Particular Próximo? Porque sim Que eu gosto Só isso Ou você faz Porque Tipo é a moda Está todo mundo fazendo Ou você faz Porque puxa Esse é o negócio Do momento Eu quero ganhar muito A sabedoria De Levítico Ela vai mostrar Para a gente Que em todos Os momentos E realidades Da vida A gente vai Estar Debaixo Da sombra De que Deus É o Senhor Que nos Leva A viver Em sintonia Com o amor E sem entender O que está fazendo Tentar cruzar Diferentes de tipos De animais Poderia ser letal E acabar com o rebanho A questão Dos rituais Dos pagãos E as misturas Que eles faziam Podia estar simbolizada Em tipos de Tecidos Misturados Que tinham significado Que quando você lê Você não entende Quando você For Entrar na terra E comer Das árvores Frutíferas Que servem para tudo Faça tudo Da melhor maneira Possível Para que você Não seja dominado Pela ganância E tente comer Tudo de uma vez Ou usar a terra Até detonar tudo Não cuide De um jeito Porque é para Abençoar todo mundo Agora Amanhã E continuamente Quando esse pessoal Fosse comer Alguma coisa E comesse De uma maneira Que fosse contaminada E podia causar morte Então isso era proibido Não comam com sangue Quando eles se esqueciam De Deus E procuravam caminhar Com conta própria Eles procuravam Os feiticeiros Pagãos E iam praticar Adivinhação Feitiçaria Até mesmo Cortar Machucar o corpo E fazer marcas Não façam isso Vai ser ruim Para vocês Quando alguém Ia cortar o cabelo Aqui com pedra Ou com faca rudimentar E atingia tempo Podia matar a pessoa Então não corte o cabelo Do lado da cabeça Não façam isso Ninguém Por causa de dinheiro Vai desonrar a filha Entregar a prostituição Como acontece hoje Em muitos lugares Não se esqueçam Não se esqueçam de guardar O tempo especial Do Shabat Para o Senhor Porque vocês nunca vão A lugar nenhum Longe de Deus Não busquem nada disso Vocês devem Lá na frente Lá no começo Respeitar os pais E levantem-se E levantem-se na presença Dos idosos Deus devem ser honrados E a gente tem que aprender A viver nessa relação De fraternidade e comunhão Eu dei uma lição Para vocês Você não aprendeu Você não descobriu Você olhou para a sua vida Você já reclamou Das coisas que você passou E você disse Caramba Por que Deus deixou Acontecer isso comigo Por que Deus não me livrou Daquela situação Os israelitas Olhavam para a vida deles Por que eu fui escravo No Egito Por que Deus Todo-Poderoso Não deixou a gente Na terra prometida E arrumou esse negócio A gente passar Todo esse tempo lá Pergunta para nós Você aprendeu Alguma coisa Olha o texto Ele diz Quando um estrangeiro Viver na terra de vocês O estrangeiro é diferente O estrangeiro é ameaçador O estrangeiro é vulnerável O que você vai fazer com ele Não Maltrata-me O estrangeiro Residente que viver Deve ser tratado Como natural da terra Olha Não é para você ter dó Do estrangeiro Não é para você Ajudar E dar a migalha Que você jogar fora Para ele Amem-no Como a si mesmo Sabe por que? Porque vocês foram Estrangeiros Na terra do Egito Vocês passaram Pela situação De ficar vulnerável E de ficar à mercê Da atitude perversa De ser tratado Pelo outro Como se você Não valesse nada Como se não fosse ninguém Você viu como é que é? Pimenta do olho Do outro Não arde Você já não percebeu? Não percebeu? Você entendeu a lição? Então agora Escutem de novo Façam as coisas Na vida em sintonia Um Deus Que se manifestou Na sua vida E na sua história E façam tudo Para produzir vida Para produzir bem-estar Para edificar Para fazer aquilo Que beneficia A vida de todos Em todas as circunstâncias Da vida E principalmente Para o próximo Especialmente Quando ele se mostrava Vulnerável Do jeito que um dia Você vulnerável Também foi E tudo isso Porque Eu sou o Senhor Deus de vocês Deus abençoe Nossa vida Deus abençoe Nosso coração E nos ajude A entender E a praticar Essa realidade Como é sagrado O meu irmão Campanha IBNU Espaço sagrado Mas O que é o sagrado O que é o espaço O nosso espaço IBNU Quer se tornar Um espaço Caprichado E ampliado Para abençoar O que é mais sagrado Que são as pessoas Que Deus ama E por isso Nós estamos Numa campanha Com o objetivo De termos Um total De 500 mil reais Para ampliar E para Tornar O nosso espaço Um lugar De bênção Para As pessoas Que nos visitam Os projetos Que nós acolhemos Os nossos filhos As crianças Os adolescentes Os jovens Para que Toda aquela Área Que nós Usamos Toda semana Para ampliar O reino de Deus Se torne um canal De bênção Maior Então Participe Conosco Envie A sua oferta A sua contribuição O seu investimento O seu investimento No reino de Deus Nesse espaço Sagrado Espaço ampliado E caprichado Para aquilo Que é mais sagrado A IBNU A IBNU tem participado Junto com outras Pessoas E com outras Organizações Parceiras Em atividades De apoio Humanitário De apoio Evangelístico De apoio De esperança Em vários lugares Do Brasil E do mundo Aqui na cidade De São Paulo Nós temos apoio Em comunidades Carentes Nós temos apoio Em projetos Que trabalham Com pessoas Que moram Debaixo dos viadutos Aqui de São Paulo Nós apoiamos Um trabalho De reforço escolar E de mudança De vida Lá no Nordeste No sertão Do Piauí Apoiamos Trabalho No meio Dos povos indígenas No meio Dos países Que estão aqui Ao redor Do nosso Brasil Como o Paraguai Na África Na Europa Na Ásia E em todos os lugares Que Deus tem nos dado A oportunidade De participarmos Participamos também Aqui De um apoio Muito importante Na divulgação E proclamação Da mensagem Salvadora De Deus Através da internet Com os nossos canais Com os nossos cursos Com as coisas Que vocês têm acompanhado Aqui no Youtube E é claro Deus tem Nos dado a oportunidade Tem nos dado O direcionamento De caminharmos Realizando Esses projetos Para a honra E glória dele Mas nós Temos a oportunidade De com Não apenas Com o nosso conhecimento Não apenas Com as nossas ações Mas também Com os recursos Que Deus tem colocado Em nossas mãos Sermos canal De bênção Na vida Das outras pessoas Você viu aqui Que nós estamos Em campanha Na campanha A respeito Do espaço IBNU Estamos finalizando Uma parte Da obra Do espaço IBNU Que na cidade De São Paulo Vai se tornar Um ponto De apoio Para esses projetos E para outros projetos Segurando A nossa vida Está passando Na administração Na administração Dos recursos Que são enviados A nós Para que eles Sejam aplicados Na expansão Do teu reino Na transformação De vidas Assim, ó Pai Te agradecemos Por tudo isso Orando No nome do teu Filho amado Jesus Amém Filho amado Filho amado Filho amado E dia 15 de setembro Nós temos mais uma edição Do Integre Games E você é convidado Então a participar Com a gente É um evento Gratuito De jogos de tabuleiro Aqui na IBNU Das 14 horas Até as 20 horas Vem jogar com a gente Sábado Dia 21 Às 15h30 Nós temos O encontro Presencial Aqui na IBNU Do Ministério De Oração Entre em contato Com a conexão Para ter maiores informações No dia 26 Às 21h Nós temos O encontro Online De oração Promovido pelo Ministério De Mulheres Aqui da IBNU O que você Precisa fazer É entrar em contato Com a conexão Para receber O formulário De inscrição Para no dia Você receber O link Participar E no dia 30 Com a gente Com a gente E não Para por aí Porque tem Muita coisa Acontecendo Durante a semana Aqui no canal Da IBNU Siga as nossas Redes sociais No Instagram No Facebook Acompanhe o ensino E a gente se vê Semana que vem Até lá E a gente se vê Deus está lutando Ele é por nós Ele triunfou Sim Ele triunfou Estaremos firmes Sem temor algum Jesus está aqui Leva nosso fardo Pecado também Ele triunfou Sim Ele triunfou Estaremos firmes Sem temor algum Jesus está aqui O poder da ressurreição É vivo em mim Sou livre em nome de Jesus Vivei Não morrei Com minha voz Exaltarei Eu sei que sou Curado Em nome de Jesus Deus está lutando Deus está lutando Dissipando as trevas Trazendo o seu reino Firmando pra sempre No nome de Cristo Caiu e veneno Deus está lutando Deus está lutando Deus está lutando Dissipando as trevas Trazendo o seu reino Firmando pra sempre No nome de Cristo No nome de Cristo Caiu e veneno E pra daremos grande É o Senhor Viverei O poder da ressurreição É vivo em mim Sou livre em nome de Jesus Viverei Não morrei Com minha voz Exaltarei Eu sei que sou Curado Em nome de Jesus Sim, eu sou Sou curado Sim, eu sou Sou Jesus Eu sei que sou Amaz 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 Amé Legenda Adriana Zanotto